Com o alagamento lá no Rio Grande do Sul, muito se falou num possível aumento no preço do arroz, não foi? Diante disso, o Procon fez um levantamento da variação nos supermercados aqui em Goiânia. Os fiscais encontraram uma diferença de até 27%. Foram visitados 10 estabelecimentos. O pacote de 5 kg de uma determinada marca foi encontrado com preços entre R$ 27,48 e R$ 34,90. Já uma outra marca variou entre R$ 29,19 e R$ 33,98. Uma variação de 16%. Teve arroz encontrado com preço até R$ 36,00. Não tem quantos centavos ali. É bom observar que o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Ainda assim, o titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, acredita que Goiás não terá o abastecimento de arroz afetado pela tragédia. Vale lembrar também que o país começou a querer importar arroz. Inclusive, os representantes de produtores de arroz do Rio Grande do Sul disseram que não tinha necessidade e ainda não há essa necessidade, porque o arroz já tinha sido colhido, o arroz já estava pronto para ser entregue. Muitos nem foram afetados pelo alagamento. Porque o que estava, por exemplo, aquilo que é colhido em silo, por exemplo, às vezes era soja, alguma coisa, aí tudo alagou. Mas, de acordo com representantes dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, não há necessidade de se importar arroz. O que a gente precisa é, mesmo com o aumento no preço do arroz, comprar o arroz produzido aqui, para que a gente incentive, estimule e ajude as pessoas, para que a gente estimule os produtores do Rio Grande do Sul e não comprar de fora. É muito fácil, né? Na hora do arroz, você solta a mão do coleguinha, não é o tal do segura-mão? Solta a mão do coleguinha e vou comprar do outro mais barato. Não! Apoie o daqui de dentro. Beleza? É assim que se faz. Não é também jogar lá nas alturas quando está todo mundo precisando, não. Se há necessidade de aumentar, porque teve um prejuízo, vai ter uma dificuldade no frete, vai ter uma dificuldade as empresas de ensacar arroz, alagou tudo. Aí beleza, aí a gente tem que pagar mais caro para justificar, para incentivar, para ajudar essas pessoas. Agora, só subir, porque a procura aumentou, igual acontece, por exemplo, com o caso de água. O povo lá aumentou o preço da água, sabe? Não é assim que se faz, não é assim que se faz. A gente paga mais caro quando há uma justificativa para esse aumento. E não vira as costas para o daqui de dentro e vai procurar lá fora, não. Tá, gente? A gente compra aqui. Ajuda aqui. Não foi isso que tanto defenderam?